Música Entubida Mas tem de si É contigo E eu falo só fui Você não pode negar que o triste serás meu único amor. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha. E você pensaria que eu nunca pensei a poder de outra cruzinha.